Esse grupo cria uma rede de apoio que nós não imaginávamos que fosse ser tão forte, tão poderosa, a ponto de elas se sustentarem não só no receio do retorno do câncer, mas também nas suas dificuldades familiares. Elas conseguem levar o processo de uma outra forma, é bem diferente. Você vê o pessoal que está no grupo e o pessoal que não está no grupo. A forma como leva o processo, a forma como leva, vamos dizer assim, as suas sequelas, elas não veem isso como sequela, né? Elas conseguem, vamos dizer, ter uma... reestruturar, ressignificar a vida dela dentro de um problema que aconteceu. Meu sonho é ficar curada. Olha só, hoje eu fiquei acompanhada com a Norma, bem, tudo bom? E com a Maria Dilma, mas a gente já se conhece. Eu digo, olha, eu também tive câncer de mama, eu posso dizer que tive porque estou curada, tá? Essa história, os meus movimentos, aí levanto os braços, faço, ó, não perdi movimento nenhum. Foi uma força aonde eu me descobri. Eu digo, olha, eu tenho... Tira-tira-tira